LSTM vai ser um tipo de rede neural recorrente. Recurrent Neural Network. Até agora, se vocês refletirem sobre o tipo de rede neural que a gente vinha estudando, elas eram em camadas. Os neurônios não se conectam dentro da própria camada. Isso não acontece, certo? Eles também não se conectam fazendo conexões de retorno desse tipo. Isso aqui também não acontece. O que significa que toda informação que entra, ela vai passando pelas camadas, vai se propagando, e se propagando num sentido só até sair lá do outro lado. Uma rede neural recorrente, já para explicar do que a gente está falando, ela vai permitir que os neurônios fechem caminhos, fechem laços, onde o sinal vai ter um caminho de retorno. Por exemplo, se eu tenho a sinapse desse neurônio para esse aqui, eu posso, por exemplo, ter uma sinapse desse aqui de volta para esse. E isso aqui já transforma essa rede neural numa rede neural recorrente, porque eu tenho um laço aqui, né? Que permite que um sinal fique circulando de alguma forma. Ele é modificado, é claro, né? Porque tem o peso, tem o bias, daí tem a função de ativação, e a saída do neurônio depois passa por outro peso, outro bias, em função de ativação, né? Mas ela vai permitir que esse sinal que entrou, dependendo de como tu ajustou o peso, o bias e como tu escolhe a função de ativação, ele pode circular ali bastante tempo. Existem vários tipos de redes neurônios recorrentes, tá? Vou fazer uma rede neural recorrente aqui. Nessa rede neural recorrente aqui, eu não tenho como definir de uma forma completa, assim, qual é a saída para uma entrada. Eu coloco uma entrada aqui, saber qual vai ser a saída aqui, num passo, né? Então, num passo, por exemplo, se eu tenho uma entrada, vou colocar em vermelho a primeira entrada, né? Então, num passo, eu tenho uma entrada que veio para esse neurônio, né? Então, no segundo passo, eu vou ter já a segunda entrada nesse primeiro neurônio, e eu vou ter o resultado dessa saída do primeiro neurônio para o segundo. A ideia é que aquele sinal que entrou no primeiro passo, lá no primeiro neurônio, no segundo passo, ele já está passando para o segundo, e já está entrando uma segunda entrada no primeiro neurônio, né? E depois, no terceiro passo, aí eu tenho uma terceira entrada, né? Entrando aqui, eu vou ter aquela segunda entrada agora vindo para cá, e eu tenho a primeira entrada agora chegando lá, né? Na saída. E eu tenho que contar cada passo, né? Porque no primeiro passo, essa uma entrada aqui, né? Em três passos vai gerar a primeira saída, como é que eu vou fazer? Nesse neurônio aqui, né? No quarto passo, já vai ter um outro valor, né? E no quinto passo, mais um outro valor. E eu não sei, eu esqueci de desenhar também, né? O caminho de volta, que era importante. Eu não sei se no sexto passo ele não muda ainda, porque, na verdade, no segundo passo, no terceiro passo, quando ele fez esse caminho, né? Para o neurônio de saída, ele também fez o caminho de volta. E aqui, então, no terceiro passo, já estava misturando essa entrada em azul aqui, né? Com a entrada, com o eco dessa entrada em vermelho. Esse retorno, né? Do terceiro passo, encontra com a entrada, com a terceira, com a terceira entrada, né? Que vai formar uma outra coisa daí, que já não tinha antes também. E depois, todos os ecos voltam também, né? E isso vai fazer um sistema aí que pode ser super complexo. Em teoria, a gente teria três tipos de sistemas aqui, né? Seria um sistema estável, que ele encontra uma estabilidade e para, né? Ele fica sossegado em seguida. Então, ele oscila por um tempo e ele encontra uma estabilidade. Um sistema crítico, seria um sistema onde ele fica oscilando indefinidamente. Que, na prática, é muito difícil, tá? O mais comum é que é muito raro que ele seja realmente crítico sustentado, assim, né? Geralmente, ainda raro, mas um pouco mais comum vai ser um crítico que esmaece em um longo tempo. Então, ele demora para esmaecer. Ou ele seria instável. Se ele fosse instável, daí ele teria um sinal que explodiria, né? Para o infinito ou coisa assim. Só que a gente sabe que, geralmente, a gente vai ter uma função de transferência no neurônio. Então, a gente vai ter uma função de transferência que impede que o sistema exploda. Então, ele vai ser sempre estável. Ele vai encontrar uma estabilidade, de alguma forma, saturando, né? A saída do neurônio. Claro que depende da função de ativação que tu escolheu, né? Mas tu vir só com três neurônios, já fica uma coisa super complexa. Bom, e basicamente, a gente pode fazer backpropagation também num sistema assim, tá? O que vai acontecer é que, se eu tenho dois neurônios? Quando eu tenho dois neurônios assim, eu posso abrir esse sistema para um sistema equivalente que vai ser assim, olha. A gente tem esse neurônio aqui e daí ele conecta com esse neurônio aqui. E a saída desse neurônio aqui, isso aqui é no tempo zero. E a saída desse neurônio, desse segundo neurônio aqui, volta para o primeiro. Só que agora eu vou ter uma cópia. Eu faço assim, eu desdobro no tempo. Então, eu vou dizer que isso aqui é o tempo 1. Então, esse aqui é o primeiro neurônio de novo, só que no próximo tempo, no tempo 1. E eu posso daí repetir esse processo. E é claro que eu não posso repetir infinito, né? Eu vou ter que escolher uma janela de tempo que eu vou repetir. Por exemplo, aqui é 3. E a gente pode daí treinar isso aqui com backpropagation, porque a gente tem, basicamente, é uma rede neural convencional aqui, né? Eu posso daí ter a saída desejada, certo? Que eu queria... Eu posso dizer a saída desejada que eu queria... Então, vai ser uma sequência no tempo, certo? De uma saída que varia no tempo. Nesse caso, é uma saída, né? Eu podia ter várias. Aqui é que eu desenhei só dois neurônios, um de entrada e um de saída, né? Mas a gente pode ter várias camadas, uma coisa bem mais complexa, com várias entradas, várias saídas, tá? Mas, então, basicamente, eu tenho um sinal que ele varia no tempo. Então, eu tenho as saídas desejadas nessa janela que eu desenhei. E eu tenho as entradas também no tempo, né? Então, eu vou ter entradas... E isso aqui ficou muito parecido com uma rede neural como a gente conhece. Claro que ela... É que ela tem um vai e vem ainda, né? Mas isso aqui não impede da gente fazer um backpropagation, tá? A gente pode até enxergar isso como uma rede em camadas, onde eu tenho, na verdade, um valor desejado no meio das camadas e não só lá na última camada, entendeu? Isso aqui vai ter um nome, tá? A gente chama de BTT, que quer dizer backpropagation through time. No algoritmo BTT, é igual ao backpropagation, só que a diferença é que ele está desdobrando uma rede neural recorrente no tempo. Não é a única forma de lidar com sequências, tá? Se a gente tem qualquer sequência no tempo, vocês podem sempre fazer algo tipo isso aqui. Tu pega uma janela de entradas, né? Alimenta uma rede neural e digamos que a saída... Uma saída que é a previsão do preço no dia seguinte, por exemplo. Tu tem uma janela aqui, né? E aqui é uma rede só feed-forward, né? Uma rede estilo perceptor, uma rede em camadas. Pode ter convoluções, convolução 2D, o que tu quiser, né? Essa janela pode ser grande ou pequena, depende de quantas entradas vocês fizerem. Onde cada entrada daí é uma versão do sinal no tempo e daí a saída, tu está treinando para ser a próxima saída. Tu corre isso no histórico de dados e tu tenta fazer essa rede neural aqui, aprender alguma coisa, tá? Isso aqui pode ser feito sem recorrência. Só que daí a limitação vai ser que essa rede neural vai no máximo enxergar o tamanho daquela janela. Ela não vai enxergar além daquela janela. Então tu precisa de vários neurônios para conseguir enxergar longe, né? No tempo. Então se tu vai ter uma coisa aqui, um evento que aconteceu aqui, que vai influenciar o preço, por exemplo, de uma ação aqui, isso aqui está fora do alcance da rede neural, né? A janela não enxerga mais aquilo. Agora, se isso aqui é uma rede recorrente, se tu faz conexões recorrentes aqui dentro, aí ele pode ser que aquele sinal lá fique recirculando dentro da rede numa espécie de memória e a rede neural consegue daí no longo prazo lembrar alguma coisa, tá? Só que para fazer isso não é tão trivial. Outra coisa que dá para fazer... Tu faz uma rede neural que tenha sinapses aleatórias e recorrentes. Aí chama, na verdade, de um reservatório. Eu já explico o porquê. Aí tu tem algumas entradas... Alguns neurônios que recebem entradas. Isso aqui não é neurônio, é entrada, tá? E eu tenho alguns neurônios que vão alimentar algumas saídas. E o que tu faz é que tu treina... Na verdade, aqui, essa nuvem aqui que está em roxo, tu não treina. Tu só gera pesos aleatórios e tenta, assim, atenuar os pesos. Geralmente, tu experimenta fazer... Tem umas regrinhas que a gente... Para fazer a conta, né? Qual é o peso ideal, dependendo do tamanho, do número de neurônios. Mas a gente tenta fazer o mais próximo do crítico possível. A gente faz uma rede neural com pesos que não sejam tão altos a ponto de saturar tuas neurônios para zero ou para um, né? Falando aqui numa sigmoide, por exemplo. A gente tenta também não colocar peso tão baixo que vá tudo para zero logo de cara. Então, tenta fazer algo que permita que um sinal que entrou aqui, né? Possa circular e circular e circular até desaparecer. Circular um pouco, né? Então, o peso é uma coisa difícil ali de ajustar. Só que tu não treina esse peso. Tu só gera aleatório numa faixa de valor ali que a gente tem umas continhas que a gente pode fazer para descobrir que faixa é essa, né? E daí depois só treina essas conexões aqui. E tu consegue fazer coisas incríveis, coisas muito fantásticas com esse tipo de rede, tá? Isso aqui tem dois nomes. Na verdade, são um pouco diferentes, mas basicamente para o que interessa para a aula de hoje, né? Um deles é Echo State Network e o outro nome que vocês vão encontrar é Liquid State Machine. A analogia, né? Vem do seguinte. Vocês imaginem um tanque, um tanque de água parada, por exemplo. Então, aqui tem água. E daí a gente... A gente larga uma pedra, né? Então, tem uma pedra aqui caindo nesse tanque. Quando a pedra cai no tanque, ela gera um ripple, né? E se tu olhar de cima, essa onda, ela vai se propagando, né? Ela vai bater nas bordas. Eu não devia ter feito tanque redondo porque fica difícil de mostrar para vocês. Fazer um tanque quadrado. Então, por exemplo, aqui. A onda, quando bate nas bordas, ela reflete, né? E esse reflexo, daí, começa a causar interferências. Então, vocês vão ter, assim, alguns pontos aí que as ondas se somam ou se subtraem, né? Dependendo se é topo ou vale, né? Então, vocês conseguem imaginar. Todo mundo tem essa experiência, essa visão do que é uma água parada que tu causa um distúrbio ali e começa a fazer aquelas ondas, né? Isso aqui é um reservatório, né? Então, a ideia do reservatório é essa. Quando a gente faz uma rede neural desse estilo, a gente está criando uma espécie de reservatório que... E por isso o nome Eco também, né? Vem dessa ideia aqui, tá? E a gente consegue, então, e em teoria, é basicamente o mesmo processo. A gente vai ter... A gente poderia ter sensores aqui em algumas posições aleatórias que vão alimentar uma rede neural e a gente pode, de repente, por exemplo, treinar essa rede neural para dar as posições X e Y de onde a pedra foi atirada. E eu consigo, por exemplo, sem ter visto a pedra ser atirada, só observando num tempo no futuro, assim, as ondas, treinar uma rede neural que me diz onde é que a pedra foi atirada. Ela reconstrói uma informação que ela não teve acesso, né? E essa rede não tem essa memória, não tem como enxergar essa memória, ela é pequena, né? O que acontece é que a memória está no sistema, né? Porque essas ondas, elas, apesar do ser humano a gente olhar, não entender a complexidade delas, elas têm uma informação sobre aquele evento original, né? Então, isso aqui tem muito paralelo com biologia também e tal, então, há quem estuda, por exemplo, ah, sei lá, epilepsia. Epilepsia pode ser um, visto também como um ajuste desses pesos, né? Esses pesos aqui, se eles estão muito altos, né? A gente vai ter um sistema caótico onde os neurônios ficam saturando nos valores máximos e mínimos e tu não consegue mais recuperar informação nenhuma, né? Então, existem, assim, paralelos ali entre modelos de redes orais e alguns distúrbios, né? Da mente, cognitivos e tal. Então, Obrigado.